Edna, o site foi remodelado, tem muita novidade para o cliente Shop Tour, né? Temos sim, todos os dias, Ilhamar. Olha só, gente, Guaibacar sempre se preocupando com o melhor atendimento para os nossos clientes. Vá lá, acesse guairacar.com.br que você vai perceber como está fácil. E o que é melhor, vendedor e online para lhe responder momentaneamente. Gente, é muito fácil. De segunda a domingo, você não vai perder seu tempo. E Guaibacar está em três endereços, Auto Shop, Curitiba, Auto Shop, Linha Verde e aqui na Francisco Odeiroso. Agora você quer uma oferta? Confira essa beleza de carro, gente. É um Megane Grand Tour. É um Megane Grand Tour Dinamic 2007 completo. Vem com couro, ele é automático, com airbag e ABS. E sabe o que é melhor, gente? Olha que presente para você, cliente Shop Tour. Um ano de garantia. É só na Guaibacar que isso acontece. E tudo isso sabe quanto? Quanto? R$ 36.900 ou uma pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 860. Gente, corre para os nossos pontos e neste final de semana, assim de ofertas. Venha correndo. Guaibacar na Francisco Odeiroso, 1842. O telefone 3275-2000 e acesse lá, Ilhamara. Guaibacar.com.br Gente, vem e confira! Guaibacar. 1 Guaibacar.com.br